Olá, seja bem-vindo a mais um imóvel aqui em Capão da Canoa. Quero te apresentar ele nessa visita virtual, para você conhecer um pouquinho desse imóvel antes de vir visitá-lo pessoalmente comigo. Então, para você que procura imóvel, já vou passar as especificações completas para ver se é do seu interesse, mas mesmo quem não procura imóvel, fica o convite para assistir, para ver até o final, tirar ideias de imobília e decoração. Então, vamos lá. Aqui na entrada, vocês já viram um lavabo. É, estamos em um imóvel de três dormitórios, sendo três suítes com lavabo. Um imóvel realmente bem bacana, da construtora Perini, edifício seleto. Estamos na unidade 601. Ele tem três suítes, como eu falei, finamente imobiliado e decorado, com 119 metros, é a área total do imóvel. Valor desse imóvel, 1 milhão e 80 mil reais. Condições de pagamento, 540 mil de entrada, saldo em 24 vezes de 9 mil e reforços, dois reforços anuais de 324 mil. Dito isso, vamos aos detalhes. Ah, mais um detalhe importante. Ele tem vaga dupla de garagem. Então, uma vaga para dois carros. Projeto arquitetônico aí da, creio eu que é da filha do consultor. Não confirmei ainda, mas acredito que sim. Ela faz uns projetos bem bacanas como esse. Mas, para você que procura um imóvel aí na região, entre em contato comigo. Meu nome é Patrick Lopes, sou corretor aqui. Tenho esses imóveis no vídeo. Eu foco mais nos imóveis decorados, mas a gente tem imóveis também sem imóveis. Nesse empreendimento, por exemplo, essa é a unidade 601. Imobiliada e decorada. Se a gente vai para a unidade 701, o valor já fica 930 mil. Sem imóveis, obviamente. Mas vamos lá. Estamos de frente para a rua Marabá. Desculpa, rua Marabá. Lá ao fundo a gente tem o mar. São quatro quadras para o mar. Um empreendimento de altíssima qualidade. Observe essas quadrilhas de PVC. Um excelente acabamento. Um excelente isolamento acústico e térmico. Essa consultora se destaca aqui no litoral pela confiabilidade e pelo padrão de qualidade de seus empreendimentos. É uma consultora que você pode comprar na planta de olhos fechados e sabe que vai receber um imóvel realmente de extrema qualidade, de excelência. Tá certo? Aqui umas especificações do sofá. Um sofá em couro. Detalhes em couro, né? Olha que painel bonito. 100% rebaixado em gesso. O imóvel quase que 100% pronto. Falta botar algumas coisas. TV, o ar-condicionado. Falando em ar-condicionado, posição solar desse imóvel é leste-norte. Aqui para o veraneio é a melhor posição solar. Pega aquele solzinho da manhã, ventila muito bem. Pega o ventinho do mar. Então é um imóvel perfeito para veraneio e para moradia também. Ele pega toda a lateral norte. Então os quartos vão estar quentinhos no inverno. Que é muito bom. Falando em inverno, a gente tem aqui uma lareira ecológica. Bem no cantinho. Tem que puxar aquela cortina ali, né? Eu acho que ficou meio perto demais. Mas ela vai para o lado ali. Aqui uma panorâmica do imóvel. Lembrando, você que tem um imóvel na praia, quer reformular, quer repaginar, ou na sua cidade, comprou um imóvel vazio, está recebendo agora, entre em contato comigo. Esses imóveis também servem para vocês tirarem ideias de imobília e decoração. Então eu tenho contato desses arquitetos, desses projetistas das lojas de imóveis e posso indicar para você sem custo algum. A gente também está localizado ali, eu estava falando entre a praça Luiz Bassani, que é a Avenida do Nacional, e a praça Tiaraju. Estamos entre duas praças atrás dos restaurantes. Enfim, você chega, coloca o carro na garagem, não precisa tirar para mais nada. E olha que lustre bonito. Esse lustre está sendo muito usado. nesse formato aí circular, com três círculos. A gente tem bastante desses. Tem uns também com meio quadrados, bem bacana. Essa bancada aqui, eu achei um pouco diferente. Ela parece ser um pouco mais baixinha, mas ficou bem bonita. Ela já não fica mais um formato de mesa, né? Uma mesinha auxiliar. Churrasqueira a carvão, revestimento ali em pedra. Bem bacana. Aqui na cozinha já está completa. Com micro-ondas, geladeira, tudo da linha Electrolux, pacote completo. Isso é bacana também. Nichos ali para decoração. Ali um cooktop, mais um forno embutido. Lavanderia ali. Depois, se você quiser, pode colocar um vidro, uma divisória, se você preferir. Aqui falta instalar o junker da água quente. Empreendimento, acho que nem precisa falar, mas já vou, toquei no assunto. Medidor de água individual, luz, gás, tudo individualizado. Isso tem um, deixa o imóvel com baixo custo condominal e, né, você paga realmente o que usa. Então, bem bacana. Água quente, gás central, rebaixa em gesso e espera para split. Piso todo em porcelanato. É o padrão de qualidade das construtoras, da grande maioria das construtoras aqui no litoral, em Capão da Canoa. Eu tenho um vídeo desse imóvel também em clipe. Se você prefere olhar assim, sem estar corretor aqui falando o tempo todo, também tem vídeos assim. Eu faço o mesmo imóvel, um vídeo em clipe, um vídeo em apresentação. Esse é um pouco mais longo, o de clipe é mais rápido, só com uma musiquinha para relaxar e curtir as imagens. Já deixe seu comentário se você ficou até aqui, deixe seu feedback, o que eu posso melhorar, se posso dar mais detalhes do imóvel, o que eu posso mostrar mais ou menos, tá certo? É muito bem-vindo. Se inscreve no canal aí, deixe seu like, é muito importante para nós para chegar esse vídeo a mais pessoas. Como eu sempre brinco, só não compartilha com um amigo se você quer esse imóvel para você. Pode ser que ele chegue antes, né? Para agendar visitas, meus contatos vão estar abaixo, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp. Tenho fotos também desse imóvel, desse imóvel. Então, posso mandar para você também. Tá? Outra coisa, procure imóvel no litoral. Ah, não é nesse perfil, é casa em condomínio, é fora, é apartamento um pouco mais em conta. Me chama aí no Ates, pede para mim o imóvel que você me passa, né? A gente conversa, vê o que você realmente está procurando e eu vou atrás para você. E eu posso também fazer esses vídeos e mandar para você ir vendo antes de ver a praia. Isso é bem bacana, você já tem uma prévia. Não substitui a visita pessoalmente, mas... Mas vou te falar, eu já fiz, eu não compraria, mas eu já vendi um imóvel aqui, uma casa, só pelo vídeo. A cliente pagou, assinou o contrato, pagou, escriturou e veio ver o imóvel quase um mês depois, pessoalmente. Então, essas coisas realmente acontecem. Olha só, mais uma suíte, as suítes também estão bem completas com os móveis, roupeiros, espera para a split. Um imóvel bem clean, tons de cores ali bem, tirando o amadeirado lá, cores bem... Ali o lavabo. Então é isso, pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Desculpa aí, de repente, se a minha voz está um pouco fanha, eu estou meio gripado, mas... a gente tem que trabalhar. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, até um próximo vídeo, deixe seu like, se inscreva, e agende sua visita. Até uma próxima. Música Legenda Adriana Zanotto